Por que devemos ser vacinados contra a Covid-19? Primeiro, para proteger a nossa saúde. As vacinas são seguras e eficazes na prevenção de formas graves da Covid-19 e da morte. Além disso, está sendo estudado o impacto das vacinas na transmissão do vírus. Entretanto, já temos motivos fortes para nos vacinarmos para o nosso bem e pelo bem dos outros. Segundo, pela saúde de nossas comunidades. Nossos sistemas de saúde estão sobrecarregados tratando os casos da Covid-19. Se formos vacinados, haverá menos pessoas que necessitarão de cuidados médicos ou hospitalizações por causa desta doença. Isso possibilitará atender a outras necessidades que estão sendo adiadas, como o atendimento às doenças crônicas, promovendo assim a saúde de nossas comunidades. Terceiro, para o bem-estar de nossas comunidades. A doença Covid-19 também causou pobreza e desemprego, o que desencadeou uma crise econômica e social. As vacinas nos permitirão reativar gradativamente nossas economias e retomar as interações sociais de que tanto sentimos falta. Quanto mais pessoas forem vacinadas, mais cedo poderemos retomar aquelas atividades que tivemos que limitar drasticamente e que são fundamentais para o bem-estar de nossas comunidades. Existem conquistas que só são possíveis se todos nós cooperarmos. As emergências sanitárias põem à prova nossa capacidade de ajudar e agir em prol da saúde e do bem-estar de nossas comunidades. Todos nós temos o dever moral de nos vacinarmos contra a Covid-19, assim que ela estiver disponível para nós, bem como seguir as medidas de saúde pública para acabar com a pandemia o mais cedo possível. A luta contra a Covid-19 depende de todos. A luta contra a Covid-19 depende de todos.